Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer pra vocês que nós estamos vivendo uma situação completamente inacreditável, um ciclo de positividade e de otimismo que está deixando o pessoal do Quanto Pior Melhor de cabelo em pé. E você precisa saber, entender e compartilhar essas informações, ok? Você não tem ideia da força que o compartilhamento dessas informações traz em termos de transformação da mente e da realidade. Porque se a pessoa se alimenta só da mídia tradicional, o cara vai vivendo um ciclo de pessimismo terrível. O pessimismo gera um problema completamente complicado, tá? Agora, se você vê a realidade e percebe que não dá pra tapar o sol com a peneira e sabe que tem muita coisa boa acontecendo e você entende isso e compartilha isso, meu amigo, você pode transformar a sua nação fazendo isso, tá? Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Então, pessoal, ah, o Brasil tá mal administrado, o Brasil tá com índice aí de pessoas desempregadas muito grande, Brasil, não sei o que, ó céus, ó vida. Pessoal, presta atenção numa coisa, todo mundo sabe disso. Uma família que gasta mais do que recebe, uma hora esse cara vai se enrolar. O cara tá lá jogando pra frente no cartão, pagando juros, isso nunca dá certo. Imagina uma família que tem uma renda de 5 mil reais, mas gasta 10 mil. Vai dar um problema isso aí. O Brasil era isso há muito tempo. O Brasil tava gastando mais do que recebia. Por que que tava gastando mais? Porque tava recebendo menos e tava pagando muito. Isso tá mudando completamente, sabe por quê? Prestem bem atenção nesse dado, tá? Vamos supor que o cara tinha 10 empregados e tal, tá ganhando menos. Ele vai ter que, infelizmente, se desfazer de alguns desses empregados. O que que tá acontecendo no Brasil hoje? Total de servidores públicos é o menor em 14 anos, chegando a 569 mil. Os dados fazem parte de um levantamento aí, feito pelo painel de estatística de pessoal, o PEP, ok? O que que significa isso? Menos Estado, ok? Estado menor. Essa é a essência da visão de mundo liberal. Hoje, todo mundo lá, dos Faria Lulers, do metaverso da Faria Lima, eles estão vendo que muitos desses que se colocavam assim como liberais. Eu sou um liberal liberal? Liberal que tá andando atrás de partido canhoto? Liberal que tá com bandeira vermelha? Que história é essa desse liberal que quer Estado grande? Liberal que quer aumento de imposto? Hoje a gente tá vendo que liberal de verdade é o atual ministro, é o Paulo Guedes, que tá ali reduzindo imposto, reduzindo a máquina estatal. Vejam só o total de servidores públicos. Isso aí é igual aquela família que ganhava 5 mil e gastava 10, agora tá ganhando 5 mil e gastando 3. Tá com o dinheiro sobrando. E quando sobra dinheiro nessa margem aí fiscal, consegue fazer o quê? Reduzir imposto. E é isso que o governo tá fazendo. O governo reduziu os impostos, deixou de arrecadar 24 bilhões. Mas só com os dividendos da Petrobras, lucrou excepcionalmente aí com esses dividendos, 28 bilhões, ainda tem margem de 4 bilhões aí. Então, é uma verdadeira transformação total do Brasil. E o pessoal fala assim, o real é uma moeda complicada, o real é uma moeda tóxica, fuja do real. Pessoal, isso você não vai ver na mídia em lugar nenhum, tá? Se você tira de cena o rublo, que é a moeda lá de Moscou, do pudim azedo, que por razões ali excepcionais, completamente adversas, teve uma grande valorização, porque caiu muito quando foram impostas as sanções, mas se recuperou bem, conseguindo contornar todo esse problema, vendendo petróleo e gás lá pro dragão e conseguindo que as pessoas fossem obrigadas a pagar em rublo pra poder comprar essas commodities tão importantes. Então, tirando o rublo, o real brasileiro é a moeda que mais se valoriza no mundo frente ao dólar neste ano. Cadê o pessoal da Faria Lula lá, que falava, ah, o real é uma moeda muito complicada, cuidado com o real, fuja do real e tal. Cadê esse pessoal que orientou os seus clientes lá a investir no dólar, porque o dólar ia se valorizar muito, o real ia se desvalorizar muito. Real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar no mundo, tirando a moeda lá de Moscou. Como é que ficam essas previsões? Como é que ficou esse pessoal que orientou os clientes? Deve estar com a orelha quente aí, com o cliente reclamando hoje, né? Não é verdade? O que você acha, pessoal? Você lembra disso? Coloque seu comentário aqui embaixo, tá? Eu quero ouvir o seu comentário. Falando nisso, se você está gostando desses vídeos, esqueça de dar o like não, tá? Por que que acontece? Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e ela manda pra mais gente. E você sabe que esse conteúdo sendo mandado pra mais gente, significa o brasileiro sendo liberto da cegueira. Cegueira não só é de informação, mas cegueira espiritual também. Você compartilhando esse tipo de material, você está sendo um instrumento de uma transformação do seu país, ok? Prestem bem atenção nisso. Agora, presta atenção. Quando você olha nas bolsas de valores dos diferentes países da América Latina, desde o início desse ano de 2022, você tem uma noção incrível do que está acontecendo, tá? Você tem, por exemplo, a Bolsa Venezuelana, desde o início até agora, o saldo total está com uma queda de 6,15%. No México, o saldo total está 3,75%. Na Argentina, está com um saldo positivo aí de 4,66%. No Brasil, a Bolsa só esse ano está com um saldo positivo de 18,41%. É um negócio simplesmente inacreditável. Enquanto todo mundo falava, ninguém quer investir no Brasil, Brasil não está um lugar legal pra investir, né? Saiam, tirem os seus investimentos daqui, aqui não está legal, vamos mandar lá pra fora e tal, né? Agora, vejam só, ninguém quer investir no Brasil. Uma empresa chamada Aciona, que é uma empresa que trabalha com energia eólica, está com o planejamento de investir nada mais, nada menos do que 12 bilhões de reais no Brasil. Isso aqui é geração de emprego, meu amigo. Geração de emprego, geração de bens, serviços, aumento do PIB, pessoas empregadas recebendo salário, comprando, comprando, a gente vendendo, gente vendendo, gente contratando, gente contratando e a desemprego caindo. E o Círculo da Virtude vai se implementando. Aciona, planeja injetar 12 bilhões no Brasil em usinas solares e eólicas. Hoje a empresa tem dois parques eólicos no estado da Bahia. Lembrando que, enquanto está todo mundo falando, ah, o Brasil não cuida da sua floresta, o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo, pessoal. Sai fora. A gente precisa se libertar dessas lorotas, tá? Além disso, mais notícias aí completamente revolucionárias. O governo regulamenta empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Isso aqui é um negócio também totalmente revolucionário. Por quê? Se esse pessoal vai conseguir fazer empréstimo consignado, é dinheiro que está saindo das mãos do governo, indo para o setor privado. E no setor privado, pessoal, a roda da economia gira com uma facilidade incrível. Isso aí vai dar um up, vai dar um vigor, vai dar uma oxigenação inacreditável aí no cenário que nós estamos vendo. Maravilha. Enquanto isso, você vai ver o preço da energia elétrica na França e na Alemanha subindo vertiginosamente. O negócio é muito triste para o povo de lá. Ao contrário, o estrangeiro que vai investir no Brasil está com uma situação muito otimista. O estrangeiro está muito otimista com a renda fixa. A busca por títulos fixos intensificou, levou o Tesouro Nacional a realizar o maior leilão de papéis pré-fixado do ano. Ou seja, o que está acontecendo? Com a isenção de impostos em renda fixa para estrangeiro, a gente tem um alívio nessa pressão que a gente tinha nos juros. Já dá para dar uma aliviada nos juros e vai aliviar também as empresas, que as empresas vão conseguir pegar empréstimo com juros menores. E aí, o que acontece? Desemprego reduz, porque a empresa, com certeza, pagando menos imposto e pagando menos juros, ela vai contratar mais e vai expandir a sua produção. E redução de desemprego é um assunto importante, não só para a gente entender, mas para a gente compartilhar. Mais uma vez, se você compartilha esse tipo de conteúdo, você está se transformando em um agente de mudança total da sua realidade. Agora, quando a gente olha os estados brasileiros que têm o menor índice de desemprego e os estados que têm o maior índice, você chega a algumas conclusões interessantes. Quando você olha o estado que está com o menor índice, a gente está pensando no estado de Santa Catarina, que está com aumento ali, está com desemprego de apenas 3,9%. Agora, quando você olha a maior taxa de desemprego, você vê exatamente o estado da Bahia, 15,5% de taxa de desemprego. E eu pergunto para você, que tipo de ideologia está por trás da atual gestão ali? Você já sabe que é uma gestão mais vermelha, né? Agora, quando você olha o Brasil, pessoal, no segundo trimestre desse ano, de 2022, o desemprego caiu nada mais, nada menos que 2%. Quem está divulgando isso? Pergunto para você. Você viu alguém divulgando isso? Se você viu, coloca aqui embaixo que eu quero seguir esse canal, essa pessoa também, porque é um cara bom de informação, tá? Se alguém falou isso, é um cara bom de informação. Só no segundo trimestre desse ano, caiu 2% a taxa de desemprego. É um negócio totalmente inovador, pessoal, tá? O desemprego caiu em 22 estados no segundo trimestre, tá? A taxa no Brasil foi de 9,3% no mesmo período, ou seja, um dígito. E aí o pessoal, claro, né? Reconhecendo a virtude da atual gestão. E é óbvio que os veículos de comunicação que não mostram essa realidade estão perdendo audiência. A audiência está reduzindo vertiginosamente. E não é por isso que a versão brasileira da Cable News Network, né? Cada letra aí você já sabe o que quer. Essa grande emissora internacional que tem a filial agora no Brasil, segundo foi noticiado, mandou para a rua 90% da sua equipe no Rio de Janeiro. Ou seja, imprensa com viés ideológico está caminhando para deixar de ter cliente, porque o pessoal já percebeu que o pessoal está jogando contra. E ninguém quer, ninguém jogando contra o próprio país. O pessoal jogar contra o próprio país é jogar contra si mesmo, contra o futuro. Ninguém, todo mundo sabe que isso aí não é um jogo legal, né? O que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Exame todas as coisas e tem que é bom. Valeu! Legenda Adriana Zanotto